Que bom ter você aqui, futuro servidor da Polícia Militar do Estado da Bahia. Nós estamos num momento muito legal aqui no canal da Loja do Concurseiro, que é de oportunizar uma dica imbatível. Sobre o que, professor Helder? Uma dica imbatível na área de atualidades ligado à tecnologia da informação e comunicação. Nós temos aí, lá na atualidade, falando sobre globalização, tecnologia, multiculturalismo, pluralidade cultural, que você tem que ficar atento. Nesse caso, eu já quero lhe apresentar algo aqui, um 0800. Você vai acessar www.lojadoconcurseiro.com.br e vai adquirir nosso curso grátis, sem questões direcionadas imperdível. Você terá, durante 30 dias, o acesso dessas questões com uma equipe especialista em concurso militar, mais de 20 anos aí na praia, ajudando os jovens a seguirem na carreira militar. Venha conosco, adquira aqui, faça sua inscrição 0800, totalmente grátis, o seu curso de 100 questões, que vai lhe ajudar muito na sua formação. Perfeito? Vamos lá, então. O que acontece? Lá no seu edital de atualidades, nós temos assim, tecnologias da informação e comunicação, conceitos, efeitos e implicações sociais, e implicações sociais, econômicas, políticas e culturais. Então, eu tenho que entender qual o papel da tecnologia na minha vida, qual o papel da tecnologia no mundo do trabalho, como que eu vou entender a tecnologia hoje, através das redes sociais, como o avanço tecnológico, ele acaba gerando novos comportamentos, falsas notícias, como que eu estou me relacionando hoje com esse mundo tecnológico. Estou preparado? Estou qualificado para tantas transformações em tempo tão curto? É exatamente isso que você tem que aprender. E aí você vai prestar bem atenção agora, porque eu quero lhe mostrar o quê? Quando nós falamos em avanço tecnológico, quando eu falo de avanço da tecnologia, sempre lembre que isto aqui é o resultado de um processo de evolução do sistema capitalista. Então, vou pensar na evolução do capitalismo de que forma? Olhe só comigo, o capitalismo na primeira fase, aí da fase mercantilista, da expansão marítimo comercial, e aí eu vou ter, então, nessa expansão marítimo comercial, Portugal e Espanha, sendo os países pioneiros nas grandes navegações. Aí a ideia de se ter pensamentos coloniais, conquistas da África, conquistas da Ásia, da África também. Depois eu chego na fase do capitalismo industrial. Nessa fase do capitalismo industrial, é quando nós vamos ter, então, a primeira revolução industrial e a segunda revolução industrial. A primeira na Inglaterra, a indústria têxtil, o carvão utilizado como matéria-prima, o sistema ferroviário e a segunda revolução industrial, outros países da Europa e fora da Europa vão se industrializar. É o caso da Alemanha, da Bélgica, da França, fora da Europa os Estados Unidos, e também podemos citar aí, com certeza, o Japão. Pós, aí, capitalismo industrial, nós vamos ter a fase do neocolonialismo ou o imperialismo, conquistas ou novas conquistas existindo na Ásia e também na África. Vamos chegar no capitalismo financeiro monopolista e a essa evolução do capitalismo financeiro monopolista basicamente vai ser pós Segunda Guerra Mundial. E aí eu vou perceber que pelos ídios dos anos 70, 80, nós vamos, então, viver a terceira revolução industrial, bem aqui. E ela vai já marcar a fase do capitalismo técnico-científico informacional. A revolução tecnológica, a revolução daquilo que o professor Milton Santos vai falar de meio técnico-científico informacional. Ou seja, eu tenho que compreender da seguinte forma, o meio técnico-científico informacional, ele representa a base, o alicerce para o atual capitalismo. E o atual capitalismo é justamente o quê? É a globalização, a planetarização, a mundialização do capital. Então, o que eu vou compreender? Olha só comigo. O meio técnico-científico compreende a tecnologia, pode ser entendida como a aplicação de conhecimentos científicos, a produção em geral, ou para se obter resultados práticos. A combinação da técnica com a ciência, o meio técnico que o professor Milton Santos chama, é o meio da era industrial. O científico-informacional, a ciência, aí cada vez mais combinada com a técnica e o avanço da tecnologia. Assim, compreenda comigo, o meio técnico-científico informacional como meio geográfico no período atual, onde os objetos mais proeminentes são elaborados a partir de mandamentos da ciência e servem de uma técnica informacional da qual lhes serve alto coeficiente de intencionalidade que servem as diversas modalidades e diversas etapas da produção. Olha que texto legal de quem? Do nosso grande geógrafo baiano, o professor Milton Santos, né? Olha quando ele vem aqui dizer o científico-informacional, avanço da ciência na técnica com intencionalidade, com diversidade, diminui a relação espaço versus tempo, diminui a relação espaço versus tempo. Como que eu vejo aí os investimentos no meio técnico-científico? Olha como é interessante aqui, Aqui, o Brasil, que é um país de grande dimensão territorial, fica extremamente reduzido, né? Ou seja, é um país que realiza baixos investimentos no meio técnico-científico e informacional. O Japão, que é um país de pequena dimensão territorial, se agiganta, porque é um país que vai realizar grandes investimentos, principalmente pós a Segunda Guerra Mundial, investimento em educação, ciência, pesquisa e tecnologia. O resultado disso, hoje, é um país extremamente avançado tecnologicamente e liderando, com certeza, a revolução tecnológica. E olha que o Japão tem problemas de localização, terremoto, maremoto, tsunami, pobre em recursos naturais, mas avançado e muito cientificamente. Então, o que eu percebo? O meio técnico-científico e informacional é ele que vai representar tudo o que nós temos hoje de mais avançado, a combinação da ciência com a técnica. E desde 2013, principalmente em algumas universidades da Alemanha, estão colocando a ideia de que nós já estamos vivendo a quarta revolução industrial. Não esqueça disso. A quarta revolução industrial é chamada da indústria 4.0, os sistemas ciberfísicos, a integração do homem com o processo computacional, cada vez mais avançado, a internet das coisas, a ideia da inteligência artificial. É isto que hoje tem se trabalhado nas universidades da Europa desde 2013, que nós já começamos a quarta revolução industrial pela inteligência artificial, pela internet das coisas, pela ideia que se tem da integração dos sistemas ciberfísicos. E isso, claro, vai gerar efeitos diferenciados. Um dos efeitos desse avanço tecnológico vai, já no século XIX, ser apontado por Marx como mais-valia. O que é a mais-valia? A mais-valia é a forma de exploração. Essa mais-valia pode ser absoluta e essa mais-valia pode ser relativa. O que mais interessa para você é a mais-valia relativa. Mais-valia é uma forma de exploração. A mais-valia relativa, utilização de tecnologias para aumentar a produção e o lucro com o mesmo número de trabalhadores ou, às vezes, até menor, mas o mesmo salário. A mais-valia relativa é quando nós vamos perceber a massa de trabalhadores sendo explorados pelo avanço da ciência, pelo avanço da tecnologia, da robótica, da automação. A mais-valia absoluta, que é a mais tradicional, é quando eu vou aumentar a jornada de trabalho do trabalhador, do empregado, pagando o mesmo salário. Veja só comigo. Mais-valia absoluta. Eu vou aumentar o lucro, aumentando a jornada de trabalho e pagando o mesmo valor. Ele trabalhou oito horas, recebeu R$50. No segundo dia, ele trabalha dez horas, recebe R$50. Mais-valia absoluta. Mais-valia relativa o avanço da tecnologia na produção, explorando o trabalhador. Perfeito? E quando essa tecnologia acaba substituindo o trabalhador, nós vamos chamar isso de desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? O avanço da tecnologia é um dos principais causadores desse tipo de desemprego. O processo de automação retira muitos postos de trabalho e a grande maioria desses desempregados não tem como acompanhar tais evoluções, passando a engrossar as fileiras do exército de reserva. Olha aí a nossa imagem. O trabalhador, ele foi expulso, o trabalhador, ele acabou engrossando as fileiras do exército de reserva por conta do avanço tecnológico que chegou. Não confunda desemprego estrutural com desemprego conjuntural. Estrutural, desemprego estrutural, avanço da tecnologia. Desemprego conjuntural, sempre relacionado a uma crise econômica. Essa situação é resultado de uma prolongada crise econômica, ou seja, fruto de uma conjuntura desfavorável. O Brasil tem os dois tipos de desemprego. Eu sei que você já está pensando. O Brasil-Elde tem os dois tipos de desemprego, tem estrutural e conjuntural. Mas os 13 milhões e meio de pessoas desempregadas no Brasil, essa ideia de desemprego, ela é muito mais indo hoje pelo viés do desemprego conjuntural, relacionadas à crise econômica que nós vamos viver nos últimos anos. Os dois tipos existem, mas prevalece muito mais hoje no Brasil a ideia desse desemprego conjuntural que tem uma relação com crise econômica bem aqui. Perfeito? Então, fecha comigo. O que eu quero que você feche? A revolução técnico-científica, computacional, trazendo novas formas de comunicabilidade, a importância das imagens de satélites, a importância da flexibilização produtiva, o avanço da robótica, novas linhas de montagem, biotecnologia, química fina, tudo isso aqui relacionado ao meio técnico-científico informacional. Olha só, no mundo robótico, a presença dos trabalhadores acaba sendo bem mais reduzida, bem mais reduzida. Outras mudanças, o trabalhador precisa ser cada vez mais criativo e polivalente, nós vamos produzir através do sistema toyotista somente o necessário e aquilo que o mercado precisa, é um período que nós estamos vivendo de pós-fordismo, avança terceirização, avança desconcentração industrial, como também avança a transferência de empregos através cada vez mais da transnacionalização da economia. Essa foi a dica aqui sobre tecnologia. O que eu lhe convido agora? Lhe convido para você adquirir um pacote diferenciado que é o nosso curso completo. O curso completo ele custa apenas R$279,00. Você vai ter direito aqui às videoaulas de teoria e exercício, dois simulados, revisão final online e o material totalmente apostilado totalmente apostilado. Por quanto, professor? R$279,00. R$279,00. Aí você vai me dizer eu não estou com essa grana agora e tal. Calma, temos aqui algo bom para você. Caso você não consiga o curso completo, lhe convido para fazer parte aqui, do grupo que está vindo para a revisão final online. Mais de 16 horas de gravação, mais de 16 horas de videoaulas por apenas R$39,00. Por apenas R$39,00. Essa revisão online era diferenciada. Os professores, essa equipe maravilhosa de professores, cada vez mais se especializando em concursos militares, vai realizar questões muito próximas de como a organizadora pede. Acesse www.lojadoconcurseiro.com.br E o professor vai ficar nisso aí, o senhor só falou de teoria, não vai ter um exercíciozinho? Claro que vai. Vamos lá, então, como que pode ser cobrado na prova? Vamos lá, uma questão do IBFC, que é a sua organizadora aí do concurso e aí eu preciso saber o estilo desta banca. Vamos lá saber o estilo da banca? Vamos lá, então. Fala assim, o meio técnico científico informacional corresponde à atual fase dos processos de transformação da natureza e de construção do espaço geográfico. Sobre este assunto, que assunto? O meio técnico científico é correto afirmar o quê? Vamos lá analisar os itens. Primeiro item representa a terceira revolução industrial do sistema capitalista de produção e transformação do espaço geográfico. Verdade? O meio técnico científico é a terceira revolução industrial? Com certeza absoluta. Você viu ele evoluindo e ele é colocado com certeza como a terceira revolução industrial. dedinho para cima. Olha o segundo. As ações de interferência sobre o meio eram, sobretudo, locais e a participação das atividades antrópicas, bem como as suas transformações, eram limitadas pela harmonização e preservação da própria natureza. Le pergunto bem aqui, no meio técnico científico informacional, tem esta ideia aqui, de limitação e harmonização da preservação da natureza. Sempre errado isso. Dedinho para cima ou dedinho para baixo? Com certeza dedinho para baixo. No atual período, nós também percebemos o avanço dos problemas ambientais, desmatamentos, queimadas, várias formas de poluição. Está errado, está errado, não pode. Vamos lá então? Vamos para o terceiro item. Caracteriza-se pela união de técnica e ciência guiadas pelo funcionamento do mercado. O meio técnico científico é isso? Técnica e ciência e o mercado vai fazer toda a diferença? Com certeza dedinho para cima, isso é verdade? Olhe só comigo, a divisão internacional do trabalho é inexistente, é inexistente. bem como a dependência das atividades humanas sobre o uso de maquinários e instrumentos. Inexistente está muito pesado, é claro que a divisão internacional do trabalho, a especialização, ela ainda vai permanecer, então ela não é inexistente. Dedinho para baixo, está errado. no quinto, o espaço transformou-se em um espaço mecanizado, dotado de uma gama cada vez mais ampla de bens artificiais e mecanizados, em vez de simplesmente culturais. Isso está errado, em vez de simplesmente culturais, o avanço tecnológico, o meio técnico científico vai trazer um novo comportamento cultural, claro que vai, ele também vai trazer um efeito, está errado, então também o item 5. O que ficou então? Ficou aí, vamos lá, nós tivemos 1 e 3, 1 e 3, são os itens corretos, letra certa é a letra A. Questões como essa que você acabou de fazer comigo, você também poderá fazer mais. Como eu posso fazer mais? Através da compra por apenas R$39,00, por apenas R$39,00, sem questões do IBFC direcionadas para a geografia do Brasil e também atualidades. Todas as questões, todas as questões são da banca IBFC e você precisa treinar de como ela acaba pedindo. E eu quero ser esse instrumento na sua vida, quero facilitar esta sua aprovação. Adquira aqui essa nossa maratona que vai fazer o diferencial na sua aprovação. Por apenas R$39,00, Geografia do Brasil atualidades, sem questões da organizadora IBFC. acesse www.lojadoconcurseiro.com.br Quero lhe agradecer mais uma vez. Muito obrigado por você estar aqui conosco no canal da Loja do Concurseiro que para nós sempre é um sinal de prestígio. Valeu e até a próxima!